Olá! Você que gosta de passar nos supermercados da rede Pão de Açúcar e aproveitar os produtos diferenciados que ela te oferece, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te contar alguns detalhes sobre o cartão de crédito Pão de Açúcar. Esse cartão é cheio de benefícios e pode ser utilizado para compras dentro e fora das lojas da rede. Já imaginou fazer compras no site Pão de Açúcar e receber tudo em casa sem pagar nada pela taxa de entrega? Pois é, com esse cartão você tem essa vantagem e ainda tem vários descontos em lojas parceiras. Para ter esse cartão é preciso comprovar uma renda mínima e pagar uma taxa de anuidade. Olha só, por ele ser um Itaucard você ainda conta com um benefício ótimo, que é o desconto de 50% em cinemas e teatros em todo o Brasil. Quer aproveitar todas as vantagens do cartão e solicitar o seu? Saiba que você pode fazer isso diretamente do site ou aplicativo do Itaú. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente nas nossas redes sociais.